E aí galerinha do canal, começando mais um vídeo pra vocês hoje aqui E é o seguinte, nós saímos lá da casa do nosso colega, que vocês viram aí no último vídeo Aí nós rodamos um pouquinho, chegamos aqui nesse posto aqui já à noite Estamos aqui agora, a Amanda tá ali fazendo o rango pra gente E vamos passar a noite aqui e amanhã, vamos ver o que vai ser o rolê de amanhã, né? A gente não sabe não, a Amanda já fez um rango que eu vou filmar pra vocês Aí pessoal, o rango hoje vai ser esse aqui, ó Franguinho, arroz com frango, macarrãozinho, uma coquinha gelada e a conta bagunça Amanhã tem que arrumar, né, bem? Tem jeito não O trem aqui tá feio, menino Agora nós tá cozinhando tudo aqui dentro, nós tá fazendo aqui fechado Porque o posto aqui é meio... tá bem movimentado, nós preferimos fechar pra ter nossa privacidade E vamos jantar, tem que jantar, passar o boião pra dentro que o saco vazio não para em pé não Uma hora depois Então galerinha, aconteceu um trem inusitado com a gente aqui Que eu nunca nem tinha visto falar uma coisa dessa Tempo que eu viajo aí É Tá deitado aqui, né, tem que acabar de almoçar, escovar os dentes Almoçar não, gente, jantar Jantar, jantar, é porque eu tô perdido, jantar aí Aí, escovei os dentes, papo, deitei O senhorzinho vem e bate no vidro aqui, né? Batendo, batendo Falei, eu saí lá e vi o que tá acontecendo, né? Nós estamos num posto aqui na 101 Antes de João Pessoa, né? É Antes de João Pessoa Porque João Pessoa que a gente não é passou batido, tá chovendo demais E agora ele tá descendo no litoral Aí peguei e saí lá pra ver o que que tá acontecendo Aí o senhorzinho vem e chamou no canto Falei, ó, é o seguinte, você vai pernoitar aí? Falei, vai Aí ele, pois é, pra pernoitar aqui tem que pagar Aí eu, não, mas não vai abastecer aí não Não tem importância não Gente, o nome da cidade aqui chama-se Santa Rita É uma cidadezinha antes de, antes de João Pessoa Não, mas eu vou sair aqui Eu vou, não, eu tô dormindo agora, vai dormir? Amanhã eu vou sair, vou filmar o posto aqui pra vocês Cobrar Aí eu perdi, quando eu quero, não, 10 reais pra pernoitar Falei, vai, então, fazer o que? Não, não vai abastecer, não, tem que pagar todo dia Pois é, pessoal, cobrando pra pernoitar no posto Nunca vi isso na minha vida Não, nunca vi, ué Geralmente, o posto que a gente dorme A gente abastece nele, porque é uma forma de a gente retribuir, né? Hospedade do posto e tal Mas agora pagar pra dormir no pátio Não, eu nunca vi Enorme, igual tá aqui mesmo Nós indo abastecer, foi demais Fica aí, galera Eu vou filmar o posto aqui pra vocês E outra coisa, tá no Overlander, hein? Como um ponto de apoio É Só que não consegue ninguém vir pra cá, não É verdade Tipo assim, é muito caminhão, sabe? É um ponto de apoio Tá no aplicativo do Overlander, só que não nos agradou, não Tipo, a gente já passou A gente já dormiu em tanto posto, gente Tanto posto, sabe? Sempre fomos muito bem recebidos E sempre teve banho E... É, a gente parou só pra poder fazer janta Janta e dormir Tipo, eu nem abri porta Eu tava, fiquei aqui dentro Aquela quietinha Era, ele tava fechadinho Que você vai ver nesse vídeo Fechadinho Que dentro da porta fechada Tipo assim, acho que ele nem percebia Que tinha ido dentro da rua Porque ele ficou bem fechadinho aqui dentro mesmo Não, meu negócio é assim Esse povo geralmente desse lugar A hora que vê Que é viajante Eles querem explorar Eles querem explorar É desse jeito Sempre é assim Amanhã eu vou filmar o posto aqui Vem até amanhã eu vou filmar Como é que é aqui Fechou? No dia seguinte Aí galera Esse é o lugar onde nós passamos a noite O povo ficou aqui do nosso lado também Que é esse jipinho aí E aí é o posto Posto de Slube Aqui na 61 Aí a 61 passa logo ali Logo ali atrás Então pessoal Tô filmando de longe Mas aquele rapazinho lá Lá na frente Aquele senhorzinho lá De boné roxo Que chegou na gente Falou que nós tinha que pagar Pra pausar aqui Eu acho que foi discriminação Com o motorhome Porque olha o tanto de carro Tem aqui Tanto de caminhão E eu fiquei prestando atenção Para o povo parar E ele não veio perguntar a ninguém Aí nós pagamos lá Para não criar a encrenca Vamos amanhecer o que? Agora é 6h20 amanhã Vamos pegar a combina Que tá ali Esse caminhão aí mesmo chegou Eu vi ele parando E tô vendo ele saindo agora E não vi ele lá E vamos seguir viagem Então tomar um cafezinho de igora Vou pegar a combina vazada aqui Deixa essa orientação pra vocês Que era 101 Antes de João Pessoa Exposto de Slube Tá cobrando pra pagar Para parar esse motorhome Pra expulsar a gente aqui de noite Pronto Pra ele não pagar Até era pra sair Tirar o carro Olha o que Pô que indica Esse aqui Que a maresia já fez No meu No meu bagageiro Aqui ó Tá vendo ó Tô pensando em criar ferrugem Ali ó Aqui também ó Ali ó Tava pintadinho Quando saímos de lá Aqui ó Na frente aqui ficou pior É no pé da cadeira Você acha a cadeira amarrada A maresia vem Derretendo o trem Chegar lá em Goiás Agora tem que pintar de novo A combina tem que ter de boa Só onde Onde teve aquele Aquele incidente Que o rapaz bateu ali Aqui atrás Tá vendo Onde teve esse problema Aqui também começou Mas tá na lata superficial Tô passando pra equipe Pra não ficar Não pegar ferrugem Aí chegando lá Agora já vamos Reformar essa ponta também Não pode deixar acabar não Galera Tem que ir tratando É isso aí ó A bichinha tá firme e forte Até agora Já foram quase 4 mil quilômetros rodados E tá aí ó Só o meio Pirando a mão Trocar de fogo ali Pra nós sair Que descoço O lugar Se eu não gostei Ficar muito tempo Olhando o olho aqui Pra gente poder Seguir viagem Né gente Só acontece problema De novo Graças a Deus A água também Tá de boa Só felicidade Agora Deus É tem que sempre A gente sempre para Olha certinho Pra ver como é que tá as coisas Tem que sempre tá averiguando Porque a gente andou muito Né cara Aí é mais difícil Aí galera E outra coisa Gente não deixa o lixo Não Tu que tem no chão A gente cata Né Cata Deixa Já pega Joga no lixo No lugar certo Que é lá na frente Lá tem um lixinho Jogou lá Não deixa nada Que povo não saia Falando da agenda Já tá cobrando Deixar lixo aqui Que dá problema mesmo Né mano Aí galera Bora Sair desse poço Eu gosto de abastecer Assim no poço Que eu durmo Sabe Só que como eles aqui Eles cobraram Eu também Não vou dar lucro pra eles não Vambora Asado aqui né mano É Vem que lá tá Cobrar pra estacionar Foi pior Primeira vez que eu vejo isso É bem aqui na 101 mesmo Antes de João Pessoa Vai ter que pegar voltando aqui Que a gente vai pra lá João Pessoa é pra lá Pegar o retorno ali Vem que a gente vai ter que pegar 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 Vem que a gente vai ter que pegar